Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje foi mais um dia de calor intenso em Manaus e o setor de eletrodomésticos comemora o aumento nas vendas de ar-condicionados e ventiladores. O aumento foi de quase 20% na procura pelos condicionadores de ar. Que calor, hein? O jeito é se virar como pode. Seu olivar diz que há muito tempo não via um verão assim. Eu gosto muito do calor, mas agora passou dos limites. Na casa dele, ar-condicionado não é luxo, sim necessidade. Ao todo, são três e tem mais esse ventilador aí. O problema está na conta de luz. A conta é super salgada, né? A gente aguenta porque a gente economiza de um lado, economiza de outro. E com todo esse calor que tem feito o movimento no setor de eletroeletrônicos, subiu tanto quanto as temperaturas. O crescimento nas vendas de ar-condicionado foi de 18% e de ventiladores, 12% segundo a Câmara de Dirigentes Logistas. Mesmo assim, ainda são produzidos por ano 5 milhões de produtos eletroeletrônicos nesta fábrica, uma das maiores da América Latina. Nesta loja, são vendidos em média 30 aparelhos de ar-condicionado por dia. A procura de ar-condicionado está aumentando bastante. Mesmo pessoas que querem comprar outros aparelhos, como pessoas que querem trocar os aparelhos antigos por uma tecnologia mais avançada, com menor consumo de energia. Para vender, os lojistas mantiveram os preços e disponibilizam até aplicativos para os clientes. Esse aqui ajuda a escolher o aparelho ideal. Tem até ar-condicionado com sistema Wi-Fi. O dono pode ligá-lo antes mesmo de chegar em casa. Quanto ele custa? R$ 1.300. Tem também os de classe econômica tipo A, que ajudam a economizar até 40% no consumo da energia. E saem por R$ 1.600. Estou trocando o meu porque ele já não está mais dando conta do recado. Está tendo um reforçozinho para ver se a gente fica melhor. Cerca de 3 mil pessoas foram atendidas hoje em uma ação da Polícia Militar. O evento foi em comemoração aos 9 anos da Lei Maria da Penha. Rainer, de apenas 12 anos, aproveitou a oportunidade e tirou o RG pela primeira vez. Vai guardar onde? Vou botar ainda mais parte das minhas coisas que o papai fez. Além da emissão de documentos, foram disponibilizados também serviços médicos e terapêuticos, como a massoterapia. O objetivo é trazer a comunidade junto com o nosso comando. Nós queremos trazer a comunidade para cá porque devemos evitar esses futuros agressores e futuras vítimas. Com a aproximação entre a comunidade e a polícia, fica mais fácil combater esse tipo de crime. Essa jovem de 16 anos foi uma das vítimas da violência. Estava indo para a escola, minha mãe contratou uma pessoa para me levar e me deixar. Aí quando ele soube, ele foi atrás de mim e me seguiu. Ele empurrou a moto, como é que a gente se desequilibrou. Eu caí da moto, a pessoa que estava comigo também caiu. Nesse caso, o agressor foi identificado e foram tomadas medidas para proteger a adolescente. Por isso, o importante é denunciar. Além da violência física, nós temos uma violência que às vezes é até pior. É uma violência psicológica, onde deixa a vítima aprisionada na sua casa, na sua autoestima. E isso atrapalha muito a denúncia. O evento em comemoração à Lei Maria da Penha, criada em 2006, atendeu cerca de 3 mil pessoas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.